Coreto Memórias e Saudades é o nome do projeto que pretende contar um pouco da magia que o Coreto da Praça Pedro Sanches provoca nas pessoas. Ao longo de décadas, a música, a dança e a interação entre as pessoas vem criando histórias e vai virar um documentário. Contar um pouco a história do Coreto, mas especialmente das pessoas que o visitam. E entender um pouco o porquê, né, esse espaço é tão significativo, é tão importante para a vida deles. Tem gente desde a década de 60 que está aqui quase semanalmente, né, e existe uma razão para isso e a gente vai tentar descobrir. Marcelo pretende abordar não só o ponto turístico, mas as pessoas que frequentam o local, turistas e moradores e que fazem a música e a dança perpetuarem. Tem muita gente que frequenta esse espaço, né, que tem uma relação bastante especial com o Coreto. Então, quer dizer, eu não tenho certeza que eu vou ter que cortar pessoas, né, porque tem tanta demanda que eu teria, né. O projeto foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura e está na fase de captação de recursos. O documentário deve ter a duração de 15 ou 18 minutos. Se a gente pudesse, óbvio, fazer uma coisa muito maior, seria até mais satisfatório. Mas a gente vai tentar fazer o máximo possível e dar o maior valor para ele em 15 minutos, 18, aí dentro desse tempo. Depois de concluído, o diretor pretende inscrever o documentário em festivais e disponibilizá-lo gratuitamente à população. A abordagem visual deve dar um dinamismo, mostrando a forma circular do monumento, tendo em plano principal as pessoas. As pessoas que estão aqui em volta, né, as pessoas que sobrevivem, que vivem aqui, que vêm visitar, que conhecem ele de alguma forma. Então a gente tenta captar, a gente vai tentar captar imagens que deem a real história do que é o Coreto. Não só para as pessoas que moram, mas para as pessoas que vêm visitar. Neste ano, Poços de Caldas aprovou 81 projetos através da Lei de Incentivo à Cultura e superou 2016. A participação das empresas no patrocínio de projetos como este só tendem a melhorar o nível cultural da cidade. O secretário de Cultura destaca a importância dos projetos para o município. Além da gente incentivar a cultura local, fomentar a cultura local, aqui em Poços de Caldas nós temos uma pluralidade, uma diversidade cultural muito grande. Além de todo esse incentivo, que é o principal, quando nós estamos falando em incentivo à cultura, mas além de tudo isso, a empresa que compra esse projeto acaba tendo uma divulgação publicitária da sua marca quase que gratuita.